Fala aí, pessoal! Beleza? Gets aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, no vídeo de hoje aí saiu um vazamento que eu achei bem legal trazer pra vocês, então tô aqui trazendo. Família, ontem eu postei o vídeo da nova roleta da M4, tá linda demais, confere lá o vídeo aí pra damorar pro guiteira. E família, hoje é bem legal o vazamento, vou mostrar pra vocês. Lembrando que falta pouco pra próxima sísmica aí, ó. Falta nove dias, agora vai vazar, é tudo. Então, let's bora, tamo aqui no vídeo do Whitechamp, primeiramente agradecer ele. Então, bora. Vamos lá. E aí, pessoal, vocês estão preparados pra usar aí o jato no Battle Royale? É o que ele fala. Calma aí, a velocidade tá muito rápida, família. Calma aí, calma aí. 0,5, vamos voltar lá. Que isso, que isso, que isso, que isso. Muito rápido. E aí, rapaziada, bota aí como é que tá... Como vocês estão pras mudanças que vai ter no Battle Royale, Battle's, Battle's. Aí, família, esse vazamento, eles... Ó, cara, eles são foda. Os leques conseguiram botar o jato dentro do Battle Royale. Gui, ele consegue voar? Não consegue voar. Mas conseguiu entrar dentro dele e já saber que vai dar pra controlar. Sim, quem tá voando a dubla falando, Gui, não vai dar pra controlar, Gui, não vai dar... A prova viva tá aqui, ó. Ele tá dentro... Ele tá dentro, família. Ali a gente consegue ver a vida. A gente consegue ver algumas... O que a gente consegue ver aqui? Dá pra controlar na direita. Dá pra controlar pela esquerda. Igualzinho um carro convencional. E não teve nenhum botão de atirar. Aí, eles ainda não tiveram 100% de certeza como é que vai ser. E aqui a gente só tem a câmera de fora. A gente queria ver a câmera de dentro, como é que ia ser. E vamos esperar pra ver como é que vai ser, né, família? Eu achei bem legal. Esse vazamento aqui que a gente conseguiu ver, ó. E aproveitando... Inclusive tinha saído isso aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu só... Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, família? Daqui a gente consegue ver que tá o jato. Isso aqui é um teaser que saiu lá do chinês. Tem um jato lá em cima. E aqui parece ser uma nova... Uma santa torre controlável pra destruir. Que vai ter um evento aí no chinês. Então, a gente talvez chegue no global. Talvez. Tem chance. Pouca, mas tem, ó. Isso aí é uma prova, ó. Que vocês estão vendo aí. É uma prova que vai chegar... Esse jato. E aí, conseguindo já deixar o jatão aí, ó. Consegue ver o morturzão. Não tem barulho. Ó, o crédito pode... Não tem barulho, ó. É música aqui, tá? Infelizmente não tem barulho. Ia ser bem legal se a gente conseguisse ver. Se tivesse barulho. Então tá aí. O jato foi vazado dentro do game. A gente consegue ver. Como eu disse. Era legal se tivesse visão dentro. Ia ser bem legal. Primeira pessoa. Imagina dentro. Ver como é que seria... Como seria o jato. E aí a gente consegue ver. O jato realmente vai vir. É certeza absoluta. Agora a gente não sabe como é que vai ser. A gente sabe que vai ter que ter gasolina e tal. Vamos ver como vai ser esse jato no Battle Battles. Então se você gostou do vídeo. Deixa o likezão aí. Quando tiver mais vazamento. Ou pilotar ele. Qualquer tipo de vazamento. Eu vou trazer muito vazamento essa semana aí. Que falta pouco aí. Para o novo assisão no Call of Duty Mobile. Então se você gostou do vídeo. Deixa o likezão aí. Se não gostou do vídeo. Deixa o like. Comenta qualquer coisa aí. Se você comenta. Ajuda muito o Guiteira. Fui junto. Valeu. É nóis. E foi. Tchau. Tchau.